Música Aê malandrai Tamo na luta braga A gente vive pra trabalhar Mas a dança mesmo é pra ser feliz Nem mais pro um, dois Hoje é pra fazer o fim É, hoje é pra fazer o fim Sexta-feira à noite demorou-me a estar na calha Fim de semana prolongar cheiro a varão na minha casa Depois de uma semana dura Hoje é dia santo, dia santo pra loucura Abro a porta e deixe entrar, ponho a música a rolar Quando o fogo está a queimar e a cerveja a congelar Festa fundo de quintal Champinha no pé e funk pra espantar o mal Música de sapatilhas sobe, sobe sem parar Música de salto alto, desce, desce devagar Desce, desce devagar, tu sabes o que vem depois Todas horas há o tanque, só preciso sempre dois O que toda a gente sabe é o que toda a gente quer O que toda a gente quer é o que toda a gente faz O que toda a gente faz é o que toda a gente diz Essa vida é tão difícil de levar O mundo gira só pra gente trabalhar Mas esse clima não é o meu Eu vou dançar e ir pra chorar Essa vida é tão difícil de levar O mundo gira só pra gente trabalhar Mas esse clima não é o meu Eu vou dançar e ir pra chorar Não há dinheiro que pague o que se tem Quando queres dinheiro pra gastar e não se tem E é aí que tu percebes muito mais do que ninguém E passas de ninguém pra poderes ser alguém Então abre a porta e deixa entrar Põe a música a rolar Quando o fogo tá a queimar e a cerveja a congelar É festa fundo de quintal Zambinha no pé e fango pra esmatar o mal Não há dinheiro pra gastar, nunca deixe dançar Há sempre forma de brindar, mais vale rir pra não chorar É um dia de cada vez Quando chega ao fim, senão não faço por valer um mês Há dinheiro pra gastar, continuamos a dançar E se o dinheiro dançar, mais vale rir pra não chorar É, mais vale rir pra não chorar Se a vida são dois dias, prestejamos a dobrar Essa vida é tão difícil de levar O mundo gira só pra gente trabalhar Mas desde o clima não é o meu, eu vou dançar Irritar, não chorar Essa vida é tão difícil de levar O mundo gira só pra gente trabalhar Mas desde o clima não é o meu, eu vou dançar Irritar, não chorar Segunda-feira começo bem, chego tarde ao trabalho Levo mais um corte, lá se vai ao ordenado Terça-feira, custa tanto a passar Eu te levoro, nunca paro de tocar É quarta-feira, quarta-feira Quem me dera estar na praia Leça da Palmeira Quinta-feira, respiro devagar O fim de semana quase quase a chegar Sexta-feira, sexta-feira Salto o intervalo pra sair às cinco e meia São cinco e meia, esperei a semana toda Pato com a porta e o resto Essa vida é tão difícil de levar O mundo gira só pra gente trabalhar Mas desde o clima não é o meu, eu vou dançar Irritar, não chorar Segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira Quando chega ao fim de semana eu quero é fazer um brim Quero é fazer um brim Eu quero é fazer um brim Segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira Quando chega ao fim de semana eu quero é fazer um brim Yeah, eu quero é fazer um brim Yeah, eu quero é